Você já deve ter se deparado com pessoas que possuem demasiada necessidade de controle e desejo de poder. O desejo de controle em excesso pode não apenas acarretar problemas com as demais pessoas, como trazer prejuízos para a vida do próprio indivíduo. Os psicólogos caracterizam esse tipo de personalidade excessiva pelo controle de desvio no comportamento social. No vídeo de hoje, eu vou explicar quatro características de pessoas controladoras e como identificá-las. O controle excessivo exercido por parte de uma pessoa controladora é um dos maiores causadores de aflição nas relações pessoais, nos casais, nas famílias e nas amizades. Ao se deparar com uma pessoa com as características que destacarei em seguida, saiba como lidar com ela sem romper subitamente a amizade ou sua estima, identificando uma pessoa controladora. Pessoas controladoras são fáceis de identificar. Elas necessitam de outras para agir desta forma, para que seu domínio sobre elas faça algum sentido. Em geral, a pessoa controladora tende a ser emocionalmente mais agressiva e empoderada do que as demais. Vejamos a seguir alguns aspectos mais visíveis de uma pessoa controladora. Aspecto número 1. Impulsividade. Para as pessoas que costumam ser mais impulsivas, parece ser natural tomar decisões, sem se preocupar com os demais, mesmo que isso provoque danos a outras pessoas. Aspecto número 2. Bullying. Da impulsividade, pode surgir os comportamentos de fustigar e controlar os outros através de bullying psicológico. Estas ações podem causar na vítima problemas de perseguição, manipulação, intimidação, entre outros. As ameaças e chantagem emocionais são os instrumentos mais usados por pessoas manipuladoras. Aspecto número 3. O que leva a pessoa controladora a ter uma tendência autoritária no sentido de controlar tudo e todos é a falta de sensibilidade perante os demais. Ela passa a atuar atropelando os sentimentos dos outros por seu temperamento tempestuoso e agressivo. Aspecto número 4. Estilo de vida e gestos. Os gestos de uma pessoa controladora dizem muito, assim como seu estilo de vida. O modo de falar autoritário é tido como agressivo, antipático e grosseiro pela entonação da sua voz. O semblante inflexível e enérgico, gerando um clima de tensão no ar. Muitas vezes a sua intenção nega o objetivo de ofender o próximo, mas o seu gesto corporal insinua a sua natureza controladora. Aspecto número 5. Consequências de uma pessoa controladora. De qualquer forma, mesmo para as pessoas mais próximas, a vítima deve tomar cuidado e prestar atenção às suas reações e características próprias. Aquelas que são indelicadas em compreender uma situação e ver sempre o outro lado, provavelmente repetirão insistentemente suas ações até dominar completamente seu território, incluindo pessoas. Esse problema gera sofrimento para ambos, vítima e pessoa, que gera a ação. A vítima deverá refletir sobre o que ocorre com ela ao se defrontar com situações desagradáveis e como ela pode lidar com isso. Para a pessoa controladora, é importante que ela mesma se reconheça como tal. Buscar ajuda e orientação psicológica é bastante apropriado neste momento. Em geral, o que está por trás desse tipo de comportamento manipulador é a deficiência que a pessoa possui em não encontrar atenção para si, motivada pela baixa autoestima e insegurança que ela tem. A maioria das pessoas controladoras possuem as características acima citadas e costumam detectar os pontos fracos das pessoas ao redor e, por isso, as controla. Identificar esse perfil de pessoa pode te ajudar e muito, pois entendendo que o desconforto que você sente ao estar próximo de uma pessoa assim não é culpa sua. Saber disso te deixará mais fortalecido para enfrentar situações como essas. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Mais conteúdo como esse você poderá encontrar nas nossas redes sociais e nas centenas de artigos nos nossos sites, que estão aqui na descrição. Caso tenha uma sugestão de tema, conta pra gente nos comentários que ficaremos felizes em ler. Um grande abraço e até o próximo vídeo!